Bizarre Bizarre Roku Bomb Bizarre Bizarre Apple Bizarre Noise Estreia Bizarre Bizarre Jovem, jovem, dance, 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 dance Neque bizarro, neque bizarro, 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 bizarro Bizarro Eu disse um, me disse dois, me disse três, bizarro, bizarro, alguém bizarro? Não, não, não Eu disse um, dois, três, me segura esse beat aqui Que o que quemim fez, vai fazer Die make-se os brancos Showация a Cascaria Raz a Cascaria, Raz a Cascaria, Raz a Cascaria Aplausos